A desclassificação de George Russell tem gerado o que falar, nós vamos conversar sobre isso agora. Jogos e Gift Cards é lá na Instant Gaming, você tem acesso a vários produtos com preço super especial, inclusive a nova DLC do The Sims, tem o F1 Manager 24 que tá bem divertido e vários outros games, então se você curte, entra lá tanto para Playstation, Xbox, PC, entra no link na descrição. E tem a super promoção de Dia dos Pais da Paddock BR, em compras acima de R$300 você leva mais uma camiseta de graça. Basta colocar no carrinho seus produtos, quando somar em R$300 você adiciona mais uma camiseta e coloca o cupom PAIZÃO, você vai ter o desconto da camiseta e também o frete grátis. Para compras abaixo de R$300 você tem o cupom RESSACAF1. Vamos lá, tem gente falando que foi manipulado para o Hamilton vencer, tem gente que claro está usando isso para zoar na internet, brincar, fazer comentários aí provocando e nós sabemos que existem torcedores fanáticos, inclusive agora mesmo no Twitter eu estava respondendo um pessoal fanático pelo Verstappen que acha que tudo que aconteceu no Grande Prêmio da Hungria com ele foi culpa só da equipe. O Verstappen não errou ao tentar ultrapassar o Hamilton nas duas vezes que tentou lá, em que deu uma escapada, depois bateu no Hamilton. o Verstappen nunca erra né e o mesmo vale para fãs de outros pilotos e nesse caso nós temos um pessoal falando da teoria da conspiração de que tudo que a FIA faz é para beneficiar Lewis Hamilton, que curiosamente também foi pego em um problema técnico recentemente né, teve o da prancha que ele foi desclassificado, teve aquele do Brasil da ASA, lembra que ele foi punido em 2021? Mas de acordo com o pessoal é sempre beneficiado. aí o fã do Hamilton vai falar que o Verstappen é sempre beneficiado e por aí vai. Mas saindo dessa briguinha de fanboys tosca, vamos falar do que que está acontecendo efetivamente. Quais os motivos para essa desclassificação do George Russell? O que está sendo dito? Qual o cálculo feito para o ganho que ele teve em relação à corrida? Então vamos começar com o seguinte, eu vou deixar todas as fontes na descrição para vocês. Primeiro que nós temos alguns detalhes sobre a estratégia em si. Primeiro que era esperada um desgaste de pneu um pouco maior na pista de SPAP e por isso a estratégia de duas paradas era a mais viável. Só que tem um detalhe, algumas partes da pista foram recapiadas, o que significa que o desgaste não estava, vamos dizer, constante. Você tinha uma parte que desgastava mais, outra menos. Não era linear e isso impactou diretamente a forma com que os pneus lidavam com a pista. Inclusive, eu falei para vocês que o pneu macio e o médio estavam tendo mais ou menos a mesma vida útil, só que em contrapartida existia meio que um limbo que o piloto entrava em que o carro simplesmente performava de forma constante e bem mesmo com o pneu desgastado. E quem nos fala sobre isso é o próprio George Russell e o Oscar Piastre acaba também confirmando essa informação. Olha que interessante. O Piastre inclusive fala que ele não buscou fazer apenas uma parada porque ficou com medo dos outros virem com pneus mais novos para cima dele no final da corrida. Então ele parou e no final ele que virou o caçador, né? Ele que foi atrás das duas Mercedes. Só que os dois pilotos confirmaram que em um determinado momento você simplesmente conseguia manter um ritmo interessante. Você não estava perdendo um segundo, dois segundos, três segundos por volta. Estava perdendo ali 0,7, 0,6, aí numa volta piorzinha 0,9 e tal. Você conseguia manter um ritmo para brigar com os demais no longo prazo. E foi aí que o George Russell decidiu fazer a estratégia de uma parada. Ele bancou a estratégia e deu certo. Foi até o fim com o pneu mantendo um ritmo legal. Realmente o Hamilton, o Piastre não estavam tirando três segundos por volta dele. Tirava meio segundo, seis décimos, sete décimos e tal. E enquanto o Russell mantinha essa constância já com o pneu desgastado, os outros viraram caçadores. E o Hamilton fala na entrevista, inclusive, que ele não esperava que o Russell fizesse essa parada e que a equipe por si só também não falou nada com ele sobre isso. Por quê? Porque não era algo esperado. A equipe não fez o seu planejamento da corrida para o Russell contando com uma parada. Eles contavam com duas paradas. E aí entra a questão do peso do carro relacionado ao desgaste de pneu. Os pneus são bem pesados e vai deixando borracha ao longo do tempo, por isso que ele vai desgastando. A Mercedes fez um cálculo em cima do carro do Russell contando com duas paradas. Então ele não estaria com o pneu tão, vamos dizer assim, careca, muito entre aspas aqui, o pneu tão desgastado no final da corrida. Então você não tinha por que se preocupar com o peso. E quem comenta isso também é o Christian Horner. O rival da Mercedes disse a Sky o seguinte, que sem dúvida a estratégia de uma parada resultou em mais de um quilo de borracha em cada um dos quatro pneus. O que a Red Bull confirmou na sexta-feira. A conclusão é que realmente foi um erro da Mercedes. Eles não calcularam a possibilidade de uma única parada e isso resultou num carro abaixo do peso. Só que você tem um outro agravante que vai além da borracha e da pista por si só, que é a volta pós-corrida, aquela volta em que eles vão devagarzinho pegando borracha na pista, andando fora do traçado. A estimativa é que você consiga pegar até uns dois quilos só de borracha nessa brincadeira. Ou seja, seria o suficiente para o George Russell ficar meio quilo acima do peso estipulado. Considerando que o Spa é uma pista longa, ele conseguiria até mais que dois quilos. Só que justamente por ser um traçado extenso, os pilotos não dão essa volta pós-corrida. Eles já entram direto no box pela saída ali do box. Terminou a corrida, faz a primeira curva e entra no box. Não dá aquela volta da vitória. E aí nós temos um cálculo do Fórmula Data Analysis muito bom aqui, que é o seguinte. A diferença de peso por si só numa pista como Spa geraria cerca de 0.05 por volta. Isso ele está contando que o carro estaria a um quilo e meio mais leve já desde o início. O que não é o caso, porque no início da corrida ele está dentro do peso ideal. E provavelmente outros carros que fizeram duas paradas estavam com o mesmo peso do George Russell. No total de uma corrida, na distância da corrida de Spa, esse 0.05 daria algo aí em torno de dois segundos. Só que mais uma vez, contando que você tem uma vantagem de um quilo e meio desde o início da corrida. O que provavelmente não é o caso. Esses dois segundos, claro, você fala que foi a diferença dele para o Piastre. O Piastre, por exemplo, poderia ter ficado à frente. Inclusive o Piastre tem um erro no box que tira ele a possibilidade de brigar um pouco mais por aquela primeira posição. Então você vê que o ganho final desse um quilo e meio, mesmo considerando que ele possa ter já iniciado a corrida com um quilo e meio a menos, foi relativamente pequeno. Não é aquela coisa de 18 segundos, 20 segundos. Dois segundos na corrida toda, sem considerar que esse peso começou a fazer diferença mais do meio para metade da corrida. Então é uma diferença muito pífia de performance. Por isso que eu disse no vídeo anterior que não apaga o brilhantismo da exibição do George Russell. O que ficou faltando para ele foi justamente aquela volta pós-corrida para pegar a borracha. Só isso. Basicamente isso. Enquanto outros carros que fizeram duas paradas poderiam ter caído no mesmo problema se tivessem feito apenas uma. Alguns outros pilotos também fizeram uma parada, como por exemplo o Tsunoda e também o Magnussen. Você tem também o Alonso fazendo uma parada. Com certeza esses pilotos tinham um pouquinho a mais ali no carro, o carro talvez já seja naturalmente um pouco mais pesado ou o cálculo da equipe foi feito com uma determinada margem para prever uma parada. Por isso não foram pegos na pesagem. Porque provavelmente essas equipes ou já pensaram na possibilidade de uma parada ou então o carro por si só já é um pouquinho mais pesado. Lembrando que essa pesagem é feita sem o combustível. Então é o piloto com o carro tirando o combustível. Inclusive no comunicado oficial é falado isso, que o combustível foi retirado, a Mercedes viu todo o procedimento, ela foi chamada para ver todo o procedimento, como foi feito, ter ciência de toda a metodologia e a própria Mercedes admitiu que foi um erro dela. Toda a metodologia utilizada pela FIA foi correta. Então a Mercedes admite que foi um erro. Ela não está protestando. Ela tem a possibilidade de protestar, mas ela não vai protestar porque entende que foi tudo feito de forma correta. Então foi apenas um detalhe, é um esporte de altíssimo rendimento. E aí respondendo aquela coisa lá do início do vídeo de que foi necessariamente roubado para o Hamilton ou algo assim, não gente, regulamento técnico é preto no branco. Regulamento técnico não tem dessa de você ter uma margem aqui, outra ali ou ser subjetivo. O que é subjetivo é regulamento esportivo. Se o cara merece punição por ter espalhado na disputa de pista, tocou linha branca na hora de ultrapassar, essas coisas são subjetivas. Você vai identificar a situação, cada um vai ter uma mentalidade sobre o assunto. Regulamento técnico é preto no branco. Se você não está dentro daquele limite estipulado, então você automaticamente é penalizado, como já aconteceu com o Hamilton, por exemplo. E acontece com os pilotos. De vez em quando acontece. O Vettel, já citei também aqui, por conta de combustível. A gente pode achar injusto, porque não houve um ganho expressivo de performance, mas o regulamento técnico está aí para isso. Eu acho que o único regulamento que funciona na Fórmula 1 é o técnico, justamente por ser preto no branco. Não precisa da interpretação de ninguém. Então eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E mais tarde nós devemos ter aí um vídeo falando da performance em si, respondendo membros, enfim. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!